Oi gente, aqui é a Ebi Fala galera, eu tô aqui E aí, vocês estão também com vocês? Fala, meus Deus do céu, eu tô aqui pra morar E é big, hein, hoje, hein? Hoje é big, meu mano! Sim, galera, queremos só agradecer a todos vocês Pelo apoio que vocês deram A série, tranquilo, muito obrigado A todos vocês, realmente, essa é uma série que eu pelo menos Eu gostei bastante e vocês também gostaram de ver Então, isso é Muito fera, alguém pode só dar uma Relembradinha como é as regras? Oh, eu relembro, hein, eu posso? Agora tem uma diferença, não, peraí, aí tem uma diferença Quando todo mundo completar todos os itens O que vai acontecer? Tem que aqui no spawn? Sim, vai ser E tem uma segunda diferença, coelha Qual? Não, não, calma Qual que é a segunda diferença? É o seguinte, galera, ó, dessa vez Pra não ficar aquele bingo Minecraft Vanilla normal, a gente adicionou aqui O look block, mano Pra dar aquela pimentada gostosa No negócio Eu adoro Tem quantos aqui, bro, pra cada? Cinco Vocês botassem perguntando aí Por que vocês estão de sem skin? É um probleminha aí O que eu ia falar agora? É um probleminha aí, hein Na verdade, eu não sei porquê Mas tudo bem Também não sei Mano, era sozinho que eu soltei meu fireworks Sem querer Eu não sei onde pegar Mas tudo bem Galera, relembra aí as regras do joguinho, bros Então, é o seguinte A gente tem aqui nove itens Que eu vou mostrar os itens aqui pra vocês A gente tem nove itens, né Que é a bota de diamante O vaso, o ejetor O... Como é que é? Caldeirão A moldura O bookshelf O trilho O jukebox E o balde de lava E a gente tem que fazer Esses nove itens, né O mais rápido possível E, tipo, se você for o primeiro Você dá um bingo Só que... É E a cada item tem que dar um gritão mesmo Tem que falar Que fez aquele item Tem que falar assim Eu fiz a bota de diamante Tem que fazer mole, velho Sim Por quê? Por que tem que falar isso? Porque no último vídeo Lá que saiu no canal da Bibi Eu não sabia quem que tinha feito tal coisa, né Sim, na edição ficava perdida Tendo que ver cada segundo do vídeo Pra ver se alguém fazia um item, galera Era muito complicado Porque se a galera fazia A edição é chata, hein É chatinha mesmo, hein Eu fiz o arco Falou assim, ó Eu fiz o arco Não, nem vou perceber O que eu falo Cara, eu fiz Não, o único que gritava ali Era eu, hein Eu fiz, hein Ai, ai Mas tudo bem, galera Por favor, deixa o like Pra o início Dessa nova temporada Segunda temporada de Bingo Teremos mais várias na frente Tranquilo? É, muitas temporadas aí E lembrando que o canal de todo mundo Vai estar na descrição Então se inscrevam que é muito fera E também Cada canal tem sua visão Tranquilo? Então é isso aí E vocês podem deixar As opiniões aqui Dos itens e tal Do mod Sim, vocês podem dar ideias Desses itens Ou no Vanilla Ou vocês podem falar Bibi, adiciona tal mod E pega tal item Tranquilo? É isso aí É isso aí, galera Vocês estão prontos? Fiquem Mentira Estamos, Capitão É novo direito Bora, vambora Estamos, Capitão Bora Só bora, galera Então, ó Vou falar já, hein Um Dois Dois Três E Vai, Neno Let it go Let it go Tô junto comigo, velho Meu Deus do céu Nossa Já achei um ovo aqui Vamos lá, vamos lá Já tava mítica Já tem Já tem que pegar os negócios logo Já vou começar Já esqueci o que tinha que fazer É, pois é Boa, galera Esse é o time que eu gosto Meio que eu esqueci, né Então Fazer o que? Dar uma voltada lá Rapidinho, né Hoje Hoje que a gente não precisa de ovo Adivinha o que mais tem no mapa Exatamente Já peguei um aqui Eu também Pera, eu vou tirar uma Ah, coloca aqui pra Inventor Alguém? Eu já coloquei, já coloquei Boa, galera Tira uma fotinha aqui, ó Assim, bolada Boladora mesmo? Nossa Tô levando o LED De um Cucumelo parado aqui Cucumelo parado Não sei Boa, boa, boa Eu já peguei Não, eu não vou falar Não vou falar Não vou falar nada aqui A gente precisa disso, galera A gente precisa muito disso O que? Dropa Dropa Do arquinho Do arquinho? É Sim, galera Porque pra quem não sabe Pra fazer o ejetor Precisa de Cobblestone Arco E uma redstone, né Eu não peguei meus look block não, hein Peguei meus look block não, hein Então pegue, meu Galera, eu esqueci dos meus look block Isso aqui vai ser importante pra fazer livro, galera Ah, já nem achou cana, né Ninguém já sabe Já achei cana Caramba, cadê os look? Aqui Caramba É quantos mesmo? O que? É cinco Cinco, né Beleza Cinco o que? Bala, look block Tranquilo Vou abrir uma já aqui Nossa, galera Nossa, galera Vocês viram o que eu achei ali, galera? Vou abrir uma Vou abrir uma Nossa Foi por pouco, velho Eu vi a minha vida passando Uh, já consegui O balde de lava, galeras Ah, nem cagada, mano Bala de lava pra bebê Vai ganhar a segunda temporada também Ah, mas... Ah, mano Vai Não chore, cuido Não, velho Não, não, não Não, não Não, não Caraca, mano Total tá com o microfone muito perto da boca Totalzinha Afasta um pouquinho Opa Achei um Achei um look block Meu Deus Sai, Bob Não Que isso, gente Ah, nossa Tem itens aqui mesmo, velho Porque, né Galera Vocês lembram o que eu perguntei No... Por favor, Bob Vai subir mais aqui, não Vocês lembram o que eu perguntei no começo? Não Se fazer o Encantament Table era muito difícil? Galera Peguei uma aqui, velho Isso é um problema Ah, mas deixando claro aí já A gente não falou Que não vale pegar o item pronto já no look block Fala, meu bebê Mentira Seu balde de lava aí Ah, mentira Mas pera Então eu posso... Não, não Calma Então no meu look block também vem um balde de vazio Eu posso ir lá e pegar a lava, né Não Posso, porque não tá pronto Você tem que craftar o balde Então não adianta nada o look block Tem que craftar tudo É, pra que veio o look block, não Não tem jeito É, o burrinho Não Ah Faz sentido, né, bros? Veio uma parte do item que vai me ajudar a construir o item Não, 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 não Nossa, chora mais, total Vale sim Chora mais Galera, vamos abrir pra ver se vem alguma coisa de bom aqui, né Que... Nossa 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 Ah, não Veio diamante Ficaria muito legal se viesse o item pronto Fala, meu bebê Ah, não, mas ia ficar muito fácil Ia nada Mas é tipo assim Eu que tenho uma mega numa cagada de vir um balde de lava Não, então Mas tipo, a pessoa pode ter sorte Uma pra outra pode ter só azar Então aí não é só uma competição justa Mas daí vai pela pessoa Ai, claro que não Mas aí não tem que ser pela pessoa Tem que ser pelo um todo É, pelo joguinho Tá bom então, né Bros queimando Mas assim, esse negócio aí que a Bibi falou Se ela conseguir o balde sem nada Não, isso aí É Fudeu Nossa, aqui tem lava GG, Bibi vai fazer o balde então Porque tipo de... Ok Claro, não faz isso daqui, né, galera Pra ninguém ver que eu tô aqui Como se ninguém... Ah, nem Boa, boa, boa Desfiaram Na moral Sai Ah não, meio coração Não posso morrer, meu Deus Galera Meu Deus Nossa, que frio Já tem o balde de lava Boa Ah não, bros Você não pegou a lava que eu ia pegar, né Nossa, te odeio, bros Caraca, o bros é muito filho da mãe, cara Conseguiu Ele veio seco na lava que eu ia pegar Já conseguiu E tem outro ali, ó Conseguiu Sim, sim Eu posso conseguir o balde de lava Boa, GG Mas eu vou conseguir dois itens nesse episódio Fala mesmo Não sei qual Mas eu vou Mano, eu tô quase conseguindo Cadê os irons aqui? Dá pra fazer três itens Muito fácil Pra onde que é o spawn? Pra onde que é o spawn? Ai, nossa É pro spawn Fala aí, é porque eu não dei spawn ponti Tem que ir pra lá, velho I don't remember Ah não, aí você quebra eu, né, Bibi Ó, você tem que pegar a lava e ir pra direita Eu acho que o spawn tá meio feio, né? Eu só acho Ah não, o total explodiu lá, velho Ah não, velho Tá de brincadeira Ô, mano, não queria ir lá não, hein? Fala nem, porque lá é o lugar dos itens, velho Você explodiu o lockblock lá? Foi lá, velho Está de sacanagem Amém É esse o total que vocês conhecem, galera Não foi culpa minha não, galera Onde que é o spawn, velho? Eu tenho, tenho Não foi culpa minha Só fui eu que acionei o lockblock Ih, nem Mano, idiota mesmo Cabo Mano, fala aí onde que é o spawn, Bibi Você que criou o spawn, agora você fala É, a Bibi é burra, né? Fiz o balde, galera Vou até jogar esse daqui fora Joga Pra vocês não falarem que, né? Vem, cadê os iron daqui, meu Deus Então, eu vou esperar alguém falar onde que é o spawn Eu não sei onde é o spawn, será? Pra depois valer o joguinho certo A coelha deu o spawn, ponte Coelha, fala onde que é, velho Eu não sei, velho Passa as cordes pra ele Passa as cordes aí Eu não vi as cordes É só dar barraquil e ver as cordes Mas não dá pra mim dar barraquil, velho Aí eu vou perder o item aqui Que tá aqui Deixa eu ir lá, então Pronto, cadê você? Não, fez vacilo Eu tô aqui já Cadê você? Ah, tô indo Nossa Ah, não, eu sou muito burro Dá uma TP aqui em mim Morri Morri de teleportar pra Bibi Oxi Boa Cadê o spawn? É aqui, amigo O que? O que? O que? O que? É que eu não tenho o spawn point Dá TP pra mim, animal Eu tô no spawn Boa, total O cara é... Galera, nossa Dá TP no total Cadê ele? Nossa senhora Galera, meio que explodiu tudo ali Meu deus Explodiu tudo ali Não, é... Spawn? Então, onde que é o spawn? Eu perguntei onde que era o spawn Não tô vendo ele aqui Tá aqui, ô Não, isso aqui é o spawn Que essa, né? Quanta as mó merda de Bibi Nossa Total é um... Sumbi Galera Desculpa, mas, né? Vou morrer Vou morrer Adivinha quem que consegue acabar Mata os bichos Alguém, pelo amor de Deus Não vou dar o spawn point Eu tô matando o aranha Não vai tirar os bichos Sai! Ah, não Total, você não pegou Aff, velho Vou dar um tiro no total Na moral, por favor Falei pra matar o... Total, me dá Me dá Se você morreu Não pegou Porque não quis É meu É meu Todo direito é meu Na moral, você é muito lixo Sou memo Sou memo Na moral Total é muito lixo Chora mais Chora mais Chora mais Você é lixo Chora mais, cara Chora mais Já tem meu arco, hein? Já tem o meu arco Fala mesmo Tá, eu tenho arco? Tenho Boa, Brazinho Mas falta ainda Eu mostrei ainda pra fazer Ô, mano Eu tô cozido em tudo Daqui do negócio Que tava no chão Tem que botar aqui, velho Rapidão Deixa eu só colocar No mimode aqui Ah, não pode ficar De dia Eu preciso de uma taranha Aí, galera Acabei de botar Esse item aqui logo Seu total fez Aí, galera Alguém aqui Esqueceu de pegar Muita madeira, né? Mas Já peguei Boa, parceira Opa, e essas canas aqui Jogadas no chão Assim, do lado Então, o bros Tá na frente Não sei Você pegou o arco E o balde de novo Mas o arco não é um item O arco não é um item É, pode parar, né? É O arco é parte de um item É parte de um item Muito bem, Brazinho Então, tá me empatado Eu e você Então, deixa eu fazer o seguinte Eu já vou passar na sua frente Então, se deixa Posso falar a verdade? Não Ai, Brazinho Bora É, não É, não 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 na lata, né, parceiro E aqui G Sai, slime G Ouro não Vai necessitar Nossa, desci tudo isso Só porque veio quatro blocos no spawn Ó, até agora eu não dei spawn point, velho Fácil mesmo Boa, Braz Spawn point Caraca, galera Eu tô meio gripada, né? Então é por isso que eu tô, tipo, fanha Eu vou abrir um outro bloco Eu também, hein? Eu também, hein? Galera Essa mudança de tempo nos afeta Tô gripado faz tempo já Nossa Ai, meu Deus Tô gripado Preciso de você Eu preciso de você Boa Mano, de quem é a coelha? Não, hein, galera Galera, meu xarope Tá funcionando, não? Se o xarope tá chamando Xamã Tá tomando xaropim? Ô, xaropim Tomar xarope, hein, Galera A Rochelle É, Rochelle O xarope resolve Tá brincando O xarope resolve até Se quebrar o braço Sabe Quem acabou de fazer O vaso É a bibita Bibi é mita Muito mita Tá de fora, mano Eu tenho uma pergunta Muito, 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 muito Mita Como faz o Bauer Certeza que ela vai perguntar isso Eu não estou com pressa E não estou Tô de boa Por enquanto Tá de boa até perder Errei Nossa, galera Essa aqui Eu não quero ganhar, hein Não quero ganhar Como assim Você não quer ganhar? Tá bom, então Eu vou deixar Vai sim Deixar pro bros É sério Eu não quero ganhar, não Até porque eu não fiz nenhum item ainda Sai, esqueleto Sai, esqueleto É da última vez que você não tinha feito item nenhum, não, hein Caraca Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal de todo mundo, beleza? Todo mundo mesmo Que vai estar todos os canais na descrição, né, gente? Então dá um tchau aí Tchau Eu não dou tchau, não Desculpa Tchau Você é estrela mesmo? Eu sou estrelinha Não, eu não sou estrela Porque adeus é uma palavra muito forte E eu não gosto Então desculpa Nossa Entende Tá bom, então, bro Tá bom, então É isso aí Um beijo pra vocês e Valeu Tchau